A paz do Senhor Jesus queridos, há momentos na nossa vida que nós pensamos que o fim já é chegado e o nosso fim está sendo de derrota, de fracasso, tudo está dando errado, mas é exatamente aí que Deus gosta de nos surpreender e nos dá um recomeço glorioso de vitória na presença dele. E eu quero deixar uma palavra da paz de Deus para o teu coração, amém? A Bíblia nos relata que um homem chamado Jacó estava voltando para a casa de seus pais, mas ele levava na bagagem muitos erros cometidos no passado e ele tinha medo que o seu irmão Esaú viesse contra ele com vigança devido aos seus erros cometidos. A Bíblia nos relata que ele resolveu parar um pouquinho no Val de Jaboque, o Val de Jaboque era um vale e ele resolveu ficar ali durante a noite E de repente o anjo do Senhor se apresentou a ele, quando Jacó viu o anjo, Jacó se agarrou com ele E até o amanhecer do dia eles lutaram, a ponto do anjo ver que Jacó não lhe soltaria O anjo olhando para ele disse, ei, me solta, me deixa ir Jacó disse, não, eu não te soltarei até que tu me abençoe A Bíblia diz que naquele momento o anjo olhou para Jacó e perguntou, qual é o teu nome? Ele disse Jacó O anjo respondeu, pois a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel E tocou na sua coxa, abençoando Jacó e partiu Olha só o que Deus estava fazendo com Jacó Jacó significa usurpador O passado de Jacó não era um passado bonito, não era um passado glorioso, assim talvez como o seu Mas o Senhor naquele vale, no Val de Jaboque, estava tocando Não somente na coxa, não somente no nome, mas na vida e na história de Jacó E lhe chamando de Israel Israel significa aquele que luta com Deus ou aquele que vê Deus O Senhor estava dizendo para Jacó, ei, o teu passado é apagado agora A tua história de vergonha, de erro que tu cometeste está sendo tocada pela mão de Deus E Deus estava mudando, não somente o nome de Jacó para Israel Mas Deus estava mudando a sua história, mudando o seu futuro O Senhor estava tocando em todas as estruturas de Jacó Física, emocional e espiritual Olha só o que Deus manda te dizer hoje Talvez como Jacó Você tem caminhado com a tua bagagem cheia Da vergonha do passado, dos erros cometidos De coisas que você não consegue deixar para trás e tem te trazido medo Mas o Senhor te convida a parar no Val de Jaboque hoje No vale, para poder com ele ter uma intimidade Para com ele ter uma aproximação E quando isso acontecer O Senhor vai tocar no teu nome, no teu corpo, no teu espírito Assim como ele fez com Jacó A Bíblia diz que depois que Jacó se encontrou com o anjo Que o anjo lhe tocou na coxa e trocou o seu nome A Bíblia diz que Jacó saiu mancando daquele lugar Sabe por que isso aconteceu? Porque ninguém tem um encontro com Deus E continua da mesma maneira O Senhor trocou o nome de Jacó Trocou o andado de Jacó Trocou a história de Jacó Ei, prepara aí o teu coração Porque o Senhor vai tocar no teu nome Sim, o teu nome Se era nome de vergonha O Senhor está tocando E te dando um nome novo Vai tocar na tua história E a partir do momento Que você sentir o toque do Senhor Você nunca mais andará como antes Nunca mais será chamado como antes Nunca mais será visto como antes Te prepara pra jogar a tua bagagem fora Porque Deus manda te dizer a partir de hoje Tu não te chamas mais Jacó Ou seja, tu não tem mais um passado de vergonha Mas tem um futuro de glória De honra, de exaltação Porque o Senhor está tocando na tua vida E mudando completamente O percurso da tua caminhada Oh Jesus, toca agora Nele, toca nela E faz aquilo que homem não pode fazer Joga a bagagem fora, Jacó Porque a partir de hoje tu é Israel E nunca mais tu vai andar como antes Porque o Senhor está Tendo uma aproximação contigo Pra mudar a tua história Continua orando Continua buscando Não desiste Não deixe que os medos te façam desistir Porque Deus tem uma nova história pra tua vida Amém